A Polícia Civil de Roraima confirmou que o ex-deputado Gidalias dos Anjos Pinto, o Tizil, de Rondônia, foi baleado com três tiros durante um assalto com tentativa de sequestro em Boa Vista. O crime aconteceu no bairro Messejana, na zona oeste de Boa Vista. Durante a ação, os criminosos conseguiram pegar o dinheiro de Gidalias e efetuaram disparos contra ele. Segundo a Polícia de Roraima, os suspeitos tentaram sequestrar o ex-deputado, conhecido como Tizil, mas não conseguiram devido à intervenção de um policial civil. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando Tizil corre de dois suspeitos armados para tentar escapar do roubo e tentativa de sequestro em Boa Vista. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Roraima informou que o ex-deputado de Rondônia foi socorrido e atendido pela equipe multiprofissional do Hospital Geral de Roraima, mas já recebeu alta. Já o policial civil de Roraima informou que o crime está sendo investigado pela sessão de investigação e operação do primeiro distrito policial.